Música Neste sábado, familiares e amigos de Alessandra Solarte, a grávida de seis meses, que morreu atropelada na zona sul de Manaus, fizeram um protesto para pedir justiça. Justiça! Justiça! Som de muitas vozes para um pedido comum. No mesmo local do acidente, amigos e parentes de Alessandra Solarte, de 24 anos, protestaram. Com faixas, cartazes e saudades, eles lembraram a trágica morte da jovem, que estava grávida de seis meses. Minha sobrinha não morreu em vão. E o meu sobrinho está no hospital ainda, lutando pela vida. E não ter justiça, isso é muito... O acidente foi há nove dias, na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul. Alessandra e o irmão se preparavam para atravessar a pista, quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. Alessandra morreu no local. O irmão dela, Adriano Solarte, segue internado em estado grave no Hospital João Lúcio. O motorista do carro, Gleidson Senna Amaral, de 27 anos, foi preso e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele não tem habilitação e dirigia embriagado. Esta semana, o Ministério Público deu parecer favorável ao pedido de liberdade provisória dele. Mas na manifestação, o pedido de justiça é contra a impunidade em mais um crime de trânsito, que tira a vida de inocentes e mancha de sangue as ruas de Manaus. E ainda hoje pela manhã, um acidente entre uma motocicleta e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Avenida Torquato Tapajós. Rogério dos Santos perdeu o controle da moto e foi parar debaixo do coletivo. Populares que passavam pelo local socorreram a vítima. Segundo testemunhas, ele estava embriagado e vinha em alta velocidade. Rogério foi socorrido pelo SAMU. E alunos aqui da capital e do interior se preparam para o Enem deste ano. Todos querem uma vaga em uma instituição pública, a maioria jovens de até 17 anos. Mas tem aluno que já passou dos 60. No meio de tantos adolescentes, um cabelo grisalho chama a atenção. Alonso Santos, 64 anos. O auxiliar de serviços gerais de uma escola municipal na Zona Leste passou 32 anos longe da sala de aula. Mas agora decidiu voltar a estudar. Falei com a secretária, a secretária me arrumou a vaga, fui pegar minha transferência e voltei a estudar novamente. Além de Alonso, 170 estudantes participaram desta aula. Para quem quer realizar um sonho, nada de descanso no sábado. Esse é o pensamento de Pâmela, a jovem quer passar em enfermagem. Eu acho que é um sonho desde criança que eu tenho em ajudar as pessoas. E é um sonho muito grande que eu quero muito realizar. A secretaria de educação aposta nas aulas de videoconferência para preparar os estudantes da capital e do interior. Esse ano nós tivemos um grande crescimento. Só para se ter uma ideia, o Brasil cresceu 4,2 pontos no Enem e nós crescemos 14,5. Mais do que o triplo foi o crescimento do Amazonas. Então nós temos que continuar nesse crescimento avantajado, ou seja, que o Amazonas e os seus alunos continuem crescendo, crescendo, crescendo. E que a gente consiga ter um desempenho individual também dos alunos mais marcante. Ou seja, que mais alunos consigam vagas nas universidades. São 61 municípios conectados via internet. Informações em tempo real para alunos do interior. Os alunos participam da aula, tem o conteúdo, tem essa oportunidade de fazer os exercícios também com a nossa orientação. Então eu acho que isso é muito interessante porque a gente pode tirar dúvidas e além de tudo já levar questões do Enem para o aluno de todo o interior do estado. Em todo o estado, 49 mil estudantes assistem às aulas de reforço para o Enem. Mas apesar de todo o esforço por parte da Seduc, o Amazonas registrou uma queda no número de inscritos. Neste ano, mais de 156 mil alunos estão inscritos no Enem. Em 2014, o número foi de quase 185 mil. Isso representa uma redução de mais de 15%. E o motivo para isso pode estar no aumento da taxa que é cobrada do estudante. Isso foi um movimento que aconteceu no Brasil inteiro, né? Houve um movimento por parte do governo federal em aumentar a taxa de inscrição do Enem. E isso levou a uma queda do número de inscritos. Porque o aluno que está na escola pública, está se formando, ele não paga a inscrição. Quem paga a inscrição são aqueles ex-alunos que voltam para fazer o Enem. Mas muitos superam a dificuldade financeira, se dedicam e sonham alto. E nem mesmo a idade é obstáculo para quem acredita no futuro. Então meu tempo é pouco, mas a gente faz aquela força de vontade e consegue. Tudo que a gente quer, abaixo de Deus, a gente consegue. Nunca é tarde para entrar em uma cadeira de aula, para estudar, para ver o que os professores ensinam. Veja instantes, revelações da luta olímpica amazonense disputam campeonato da modalidade e ainda cresce o número de ocorrências de bomba e artefatos explosivos. E a gente mostra como funciona esse trabalho perigoso dos desarmadores de bomba da polícia militar.